Olá, está começando agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações da região noroeste fluminense. A Prefeitura de Itaperuna, dando continuidade ao combate à disseminação do coronavírus no município, realizou na última quarta-feira, dia 24 de março, a sanitização em pontos estratégicos da cidade. Auxiliados por um caminhão-pipa, funcionários da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano higienizaram vários locais, como a Associação Santo Antônio dos Pobres e o entorno da sede da Prefeitura de Itaperuna, dois locais com enorme fluxo de pessoas. A Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus de Itabapuana, juntamente com a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, realizou neste último sábado, dia 27 de março, e no domingo, dia 28, ação de fiscalização nos bairros de toda a cidade e nos distritos de Rosal, Carabuçu, Calheiros e Barra do Pirapetinga, para o cumprimento do novo decreto de número 1762, que dispõe sobre novas medidas de enfrentamento da propagação do novo coronavírus em decorrência de emergência de saúde. A Prefeitura de Itaucara informa que está finalizando a obra para transferir o hospital de Covid-19, aproveitando o imóvel que já é do município e que abrigava o antigo Senac Itaucara. Uma ação que reduz custos ao município e que dá mais conforto e segurança aos pacientes. A Secretaria de Obras está fazendo várias melhorias no local, que teve toda a parte elétrica e hidráulica refeita, com reforma de banheiros e ainda a construção de mais três novas salas para recepção e centro de triagem. A Secretaria Municipal de Obras de Italva deu continuidade à Operação Tapa-Buraco, na estrada que liga Italva às localidades de Guarnieri, Sambra, Vila Rica, entre outras. A tapagem dos buracos é feita com material asfáltico e visa melhorar essa importante via de acesso à cidade. A Secretaria Municipal de Agricultura de Aperibé, liderada pelo secretário Alfredo Gomes Teles, vem realizando um forte trabalho de reparo em manutenção das estradas vicinais do município, para facilitar o tráfego e diminuir os danos causados pelos períodos chuvosos. O bom estado dessas vias são de extrema importância para o escoamento de produção agrícola e para o tráfego de pessoas que vivem nas áreas rurais. As estradas rurais da Ponte Seca, Japona, Fagundes e Derane são algumas que já receberam reparos. E para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição! Música